Olá e aí, tudo bem? Eu sou o João Cânovas, eu sou especialista em franquias e nesse episódio eu vou contar pra você como funciona uma franqueadora. No episódio anterior você viu como funciona uma franquia. Você quer comprar uma franquia? Assista o episódio anterior. Agora, se você já é empresário e já tem um negócio de transformar a sua empresa em franquia, preste atenção que esse episódio foi feito pra você, pra você entender como funciona uma franqueadora. Muito prazer, eu tenho mais de 10 anos nesse setor de franquias, são quase 20 anos de mercado, são 35 redes atendidas, quase 4.500 franqueados somados nessas marcas atendidas ao longo dessa minha carreira. Eu tenho bastante conhecimento pra compartilhar com você. Aqui é o local certo pra você se informar sobre o mercado de franquias, você que quer conhecer e pesquisar um pouco mais a fundo sobre esse mercado. Fica aqui comigo então, vamos falar de alguns pontos importantes, são 7 pontos que eu separei aqui pra você, sobre como funciona ou deveria funcionar uma franqueadora. Você quer transformar seu negócio em franquia? Preste atenção, o primeiro ponto que eu anotei aqui, nem todo negócio é franqueável. Muitas pessoas já chegaram pra mim perguntando, é, se você é tão bom assim, por que não transformou a sua empresa em franquia? Por que meu negócio não é franqueável? Simples assim. É, então por que você não comprou uma franquia? Porque eu não tenho perfil pra ser franqueado. Então tudo é uma questão de perfil, eu não tenho perfil pra ser franqueado e o meu negócio não tem perfil pra ser franquia. Simples assim. Eu já vi muitas consultorias de franquias, formatadoras de franquias, se lançando como franquia e dando errado. Porque não é um modelo franqueável. As três maiores consultorias do Brasil não são franquias. As três maiores consultorias de franchise em formatação não são franquia, porque não são modelos de negócios franqueáveis. Simples assim. Então não se decepcione se o seu modelo de negócio não é franqueável. Tá tudo bem. Vida que segue. Pra isso existe uma análise de franqueabilidade que eu vou dar de graça pra você essa análise. Tem um link aqui na descrição do episódio pra você fazer a análise de franqueabilidade gratuita da sua empresa. Clica depois aqui. Fica aqui comigo. Assiste. Já clica e salva aí o link pra você na sequência fazer a sua análise de franqueabilidade. Beleza? Então já fica aqui o link. Fica o convite pra você ter o resultado na hora. O diagnóstico sai na hora. Pra você saber como que você está pontuado e quais são os próximos passos também. Então olha só. Você precisa ver qual é o nível de dependência do seu modelo de negócio atual da sua habilidade. Por exemplo, você pega um grande pintor, um grande escritor, um grande compositor, musicista. Eu não consigo franquear aquela pessoa. Porque o talento está todo colado nela. Existe uma dependência do talento daquela pessoa. Então se você tem um talento muito grande e isso não é transferível, é muito difícil você replicar. É muito difícil você transformar em franquia. Então tome muito cuidado com o nível de dependência do seu negócio à sua pessoa. Há uma habilidade específica que você faz. Por exemplo, eu não consigo franquear Michael Jordan, mas eu consigo franquear a loja de produtos do Michael Jordan. Você está entendendo? Michael Jordan, grande atleta de basquete e tal. Ele é um ícone. Eu não consigo franquear o Michael Jackson, mas eu consigo franquear linhas de produtos do Michael Jackson. Eu consigo franquear outras frentes do Michael Jackson. Eu consigo fazer outras coisas com aquele personagem, com aquela propriedade intelectual. Então tome cuidado com isso. Outra coisa, você precisa entender se o seu negócio realmente é franqueável, quais são os ajustes necessários, quais são os parafusinhos que a gente tem que apertar. E é para isso que serve a consultoria de formatação, para enxugar o seu modelo de negócios e mandar para o franqueado só a nata da nata, digamos assim, só a nata do seu modelo de negócio para enxugar, ser uma operação mais fácil, ter uma lucratividade maior, ter uma operação mais simples, ter uma diferenciação. É muito importante você ter uma diferenciação. Eu pergunto muito para os empresários. Por que você quer franquear o seu negócio? Qual é o diferencial do seu negócio? Não, qualidade e preço baixo. Isso não é diferencial. Então eu vejo muitas pessoas querendo franquear só por franquear. Qual é o diferencial do seu negócio? Qual é a atratividade do seu negócio? O que o seu negócio tem diferente dos concorrentes? Principalmente dentro do próprio setor de franquias, né? Imagina, eu vou franquear um açaí. Qual é o diferencial do seu açaí? Ah, João, eu quero franquear a minha hamburgueria. Qual é o diferencial da sua hamburgueria? Por que um franqueado tem que comprar a sua? Por que o cliente tem que ir na sua e não vai na do outro? Então tenha isso muito claro. São ajustes necessários no modelo de negócios. Agora, você também tem que ter metodologia. Como assim, João? Metodologia. Qual é o seu método de confecção de um hambúrguer? Qual é o seu método de confecção de um cachorro quente, de um hot dog? Qual é o seu método de limpeza? Qual é o seu método de vendas de um curso, de uma escola, de uma corretora? Qual é o seu método? Você tem que ter metodologia. Metodologias não são patenteáveis, mas são replicáveis. E aí sim, você constrói uma base de conhecimento, onde você consegue replicar o seu método. Por exemplo, o método de pintura do Pablo Picasso. Se eu inaugurar uma escola de pintura inspirada em Pablo Picasso, eu consigo franquear uma escola de pintura, mas eu não consigo franquear Pablo Picasso. Você está entendendo? Então, o método, ele é transferível, ele é replicável. E você consegue franquear um negócio que tem metodologia. Muito importante você também ter pensamento estratégico com base operacional. Espera aí, João. Falou bonito demais agora. Anote isso. Pensamento estratégico, olha só, lá em cima, estratégia, com base operacional. Não adianta você querer que o teu franqueado faça um negócio ou tenha ideias para executar uma coisa que é papel do franqueador. Não adianta você querer pensar uma coisa para o seu franqueado executar se você não tem a base operacional para aquilo. Então, você tem que ter pensamento estratégico, só que manter as bases operacionais, porque você tem franqueados lá na ponta, executando isso que você pensou. Então, olha só, tem que ter ligação direta com a operação. Vai lançar um produto novo, um serviço novo, como vai funcionar a operação disso? É por isso que tem muito franqueador que tem que ter a unidade piloto. E eu vejo muitas empresas abandonando suas unidades piloto depois que transformam seus negócios em franquia. Como você vai lançar um produto, um serviço novo, se você não testou isso na sua própria unidade? Então, tome muito cuidado com isso. Você tem que ter essas bases estratégicas e operacionais muito bem casadas para você ter inovação contínua no seu negócio. Claro que você, como um franqueador, você vai ter mais poder de barganha. Você está comprando em escala, você vai ter economia em escala. Você precisa ter o que distribuir para os seus franqueados, para a sua rede. Não adianta você querer abrir franquia e não ter o que fornecer. Franquia é canal de distribuição, preste atenção nisso. Você quer franquear a sua hamburgueria? Franquia, o que você vai fornecer para os seus franqueados? Pensa aí, isso interfere diretamente no modelo de negócio da franqueadora. Olha só o que eu estou falando, modelo de negócio não é só da franquia, mas também da franqueadora. Então você tem que ter o que distribuir, fornecer em escala para os seus franqueados. Você precisa pensar nessas modelagens de receita para a sua franqueadora. Não é só vender franquia e receber taxa de franquia. Não é só receber royalties. O que você vai fornecer para os seus franqueados para também ganhar dinheiro? Quais são as fontes de receita do modelo de negócio da sua franqueadora? Você tem que pensar nisso. E é para isso que serve a consultoria de formatação de franquias. Eu vejo muitas consultorias formatando muitos negócios e não tem modelagem nenhuma da franqueadora. Só vai lá, formata, tapinha nas costas e vão para a próxima. É uma linha de produção. Formata, tapinha nas costas e vão para a próxima. E é uma máquina, uma máquina de formatação de franquias. Só que a franqueadora, como é que fica? Então você tem que ter modelagens de receita além da taxa de franquia e do royalty. Cultura de marketing é um fator muito importante. Se você não tem cultura de marketing no seu negócio atual, não adianta você querer franquear. Se você não investe em marketing para o seu próprio negócio, como você vai exigir que um franqueado pague fundo de marketing para você investir no marketing da rede? Então comece agora a investir em marketing e criar uma cultura de marketing para você depois poder exigir isso dos seus franqueados. Se você não faz isso na sua própria empresa, não investe na sua própria divulgação, não investe em redes sociais, não faz um tráfego pago, não faz um Google pago, não faz nada. Como que você vai exigir isso do seu franqueado? Então você tem que ter cultura de marketing, investimentos em marketing, construção de marca, branding. Você tem que ter uma construção contínua de reputação de marca. E não terceirizar isso para os seus franqueados a nível local. Outro ponto muito importante, você tem que ter uma estrutura confederada. Como assim, João? Estrutura confederada? O que quer dizer isso? Quando você olha um país, por exemplo, você vê os estados, os estados tem seus governadores, tem as prefeituras, os prefeitos, os vereadores. Isso é uma estrutura confederada, ou seja, você tem que montar um organograma confederado na sua franqueadora. Você tem que ter lá o jurídico, você tem que ter o financeiro, contabilidade, você tem que ter o marketing, você tem que ter o SAF, o SAF, que é o atendimento de franqueados, atendimento de clientes, atendimento, treinamento, setor, universidade corporativa. Você tem que ter operações, compras, logística, distribuição, armazenamento. Olha quanta coisa que você tem que pensar na sua estrutura como franqueador. E eu que trabalhei dentro de uma franqueadora, aliás de duas, sendo uma delas a maior do mundo no segmento de ensino profissionalizante, eu vi tudo isso funcionando de dentro, eu vi a máquina funcionando de dentro. Tenho vivência prática nisso para contar para você. Então você, em algum momento, claro, você não vai começar com todos esses departamentos de uma vez só. Você vai estruturando isso e você precisa ter um planejamento de estruturação constante da sua franqueadora. Então você tem que ter um organograma confederado, uma estrutura confederada, e não aquele organograma pirâmide que a gente costuma ver por aí. Não é assim que funciona mais. Então são células de operação, são células de negócios, são centros de custos diferentes. Você precisa ter essa estrutura confederada aí para ter menos dor de cabeça. Você também tem que investir em pesquisa e desenvolvimento. Se você não inovou nos últimos 12 meses, como que você vai manter os seus franqueados competitivos? Se você não lançou nada, não tem nenhuma novidade, não tem produto novo, não tem serviço novo, não tem nada de novo para contar para os clientes. Os clientes querem coisas todos os meses. Eu já falei para você em episódios anteriores, Boticário lança de 1 a 3 produtos por semana, Chili Beans lança de 1 a 2 produtos por semana, Cacau Show lança de 1 a 2 produtos por semana. Nem todos dão certo, mas tem que ter lançamento, tem que ter novidade na loja chegando toda santa semana. E o que você vai fazer para ter novidades todas as semanas na ponta lá nas lojas dos seus franqueados. Então tem que ter inovação e também tem que ter lançamentos constantes na rede. Muito importante, eu vou falar aqui para você, muito importante que você também seja transparente. Aprenda a falar não. Você vai ter que aprender a falar não, se não for possível fazer uma coisa. Por quê? Quando você se tornar um franqueador, você vai receber ideias todos os dias. Vai ser um turbilhão de ideias dos seus franqueados, querendo produtos novos, querendo lançamentos, querendo fazer coisas, tendo ideias, querendo lançar produtos e serviços lá por conta própria. Calma, você precisa de um canal para organizar isso. Então você vai ter que ter transparência para isso. O que é possível fazer, faça. O que não é, não faça. Fala aí que não dá. Não dá e ponto. Deixo, não deixo. Posso, não posso. É possível, não é possível. E ponto. Não gere falsas esperanças nos seus franqueados. Não, vamos ver. Pô, legal isso aí, vamos ver. O que o franqueado já pensa? Opa, ele vai fazer. Então você não falou que vai fazer, mas você deu a esperança. Tome cuidado, seja muito transparente. Inclusive também com seus candidatos a franqueado. Não venda números mentirosos. Aqui já perdemos muitas vendas de franquia, porque o concorrente prometeu não sei o que. Eu falei, fecha com o concorrente. Não prometemos isso. Não é possível isso. Eu estou sendo transparente com você. Isso não é verdade. Então tome cuidado com o que os concorrentes divulgam também aí dentro do seu próprio segmento. Ok? Se você gostou desse vídeo, já vou pedir para você, deixa o joinha aí, deixa um like. Curta, comente, compartilhe. Manda para uma das pessoas, não custa nada. Inscreva-se no canal. A sua inscrição é muito importante. Conta com a sua inscrição para o canal continuar crescendo. Tá legal? E também ative o sininho para você receber notificação sempre que subir episódio novo. Beleza? Espero que você tenha gostado. Inscreva-se e compartilhe com alguém. Curta, mande comentário. Se você tem alguma dúvida, alguma curiosidade, comente aí para a gente conversar. Faço questão de interagir com você. E a gente se vê no próximo vídeo, hein? Até lá e um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.